Foi-se o tempo que a atividade pecuária dava certo e dava lucro de forma extensiva e em pastagens nativas. Hoje uma regra é cultivar o pasto, cultivar as forrageiras, procurar as sementes certificadas e as mais adaptadas em cada região. O Diogo Rodrigues da Silva, zootecnista da SOESP, Sementes Oeste Paulista, é o nosso próximo entrevistado. Isso mesmo, Márcia. E agora direto do interior aqui de São Paulo, lá em Presidente Prudente, vamos conversar aqui com o Diogo. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. Obrigado pelo convite. A gente agradece pela sua participação e hoje para a gente bater um papo aqui sobre forrageiras, como que o produtor pode escolher uma boa forrageira e quais são os critérios que ele precisa levar em consideração. Como que isso vai influenciar na estratégia dele, no ganho de peso desse rebanho. E tem alguns pontos que o produtor precisa levar em consideração, né, Diogo? A gente está aproximando agora aí do período de plantio de pastagens para aqueles produtores que vão fazer o plantio com sementes. E eu queria que você respondesse para a gente aqui dentro de alguns tópicos e começamos pelo tópico do solo. O solo é um ponto que o produtor precisa levar em consideração quando ele vai escolher qual forrageira ele vai plantar? Sim, com certeza. O solo é a base de onde o produtor vai construir todo o seu projeto de pecuária. Então é necessário que ele conheça as características físicas e de fertilidade desse solo. Por isso, o ponto inicial é realizar uma análise de solo para conhecer como está a fertilidade desse solo e dentro dessa fertilidade ele vai buscar uma forrageira mais adaptada para aquela região. E se o solo não estiver nas melhores condições, ele pode fazer também uma correção desse solo? Tendo o solo, então, deficiência em determinados nutrientes, via fertilização, via adubação, ele vai fornecer esses nutrientes para que depois esteja disponível para agramir. E feita aí essa análise do solo, o produtor vai precisar irrigar essa semente? Via de regra não. Por quê? As recomendações de plantio são sempre feitas naquele período mais chuvoso da sua região. Então, uma vez em que a frequência de chuva já se normalizou dentro da sua janela de plantio, aí o produtor pode fazer a semeadura das sementes que não vai faltar água para aquela germina. E o clima, Diogo, é muito importante? A gente sabe que temos algumas espécies aí de forrageiras que se adaptam bem ao sul, se adaptam bem ao norte do país, mas eu posso pegar, por exemplo, um azevem que o pessoal costuma plantar bastante no sul e plantar lá no Pará? Não. Aí ele ficaria deslocado da região onde ele é melhor adaptado. O clima vai influenciar justamente na escolha da forrageira também. Lembra que a gente falou que a análise de solos vai nos dar um parâmetro de qual forrageira nós vamos escolher? Dentro dessa escolha, temos que levar em consideração o clima também. A gente tem forrageiras que são adaptadas a regiões em que chovem menos, ali até 800 a 1.000 milímetros anuais, e outras forrageiras mais adaptadas para regiões em que chove mais, acima de 1.200, às vezes até 2.000 milímetros anuais, como é lá na região amazônica. Da mesma forma, a temperatura também influencia bastante no crescimento e desenvolvimento da planta. Regiões mais frias precisam que se escolha cultivares mais adaptadas a essas temperaturas, e da mesma forma, regiões mais quentes. E a estratégia da dieta desses animais que estão nessa fazenda também tem que ser levada em consideração? Se esses animais estão precisando de mais nutrientes, existem forrageiras com uma taxa maior de nutrientes do que outras? Sim. Em geral, a gente pega as cultivares do gênero pânico, que são cultivares de alta produção e conciliam também uma excelente qualidade. São forrageiras que você tem um alto teor de proteína, uma digestibilidade muito alta também, uma excelente aceitação pelos animais. Por outro lado, são plantas mais exigentes em termos de fertilidade do solo e água. Então, se essa forrageira vai te entregar bastante resultado, ela, claro, também pede bastante... Ela precisa também retirar isso de algum lugar. Qual é a fonte da semente, da planta? O solo. Então, via fertilização, a gente repõe os nutrientes que a planta está nos entregando e que o animal está consumindo. Ou seja, a planta também é um ser vivo. Se a gente quer que ela tenha um melhor desempenho, a gente precisa dar alguma coisa ali para ela ter esse desempenho. Por vezes, a gente é questionado, quanto que essa forrageira produz? E aí, a gente sempre cai naquela resposta. Depende. Depende de quanto você vai fornecer ela. Ela precisa dessa base. Ela tem um potencial de produção muito alto, mas isso vai depender tanto do clima, da fertilidade do solo e do manejo. E esse é um dos pontos que a gente sempre ouve falar, principalmente em algumas pesquisas da Embrapa, do Instituto de Zotecnia, em que o produtor brasileiro ainda tem uma taxa de animal por hectare muito baixa. E isso, às vezes, pode... A pastagem pode influenciar de uma maneira muito grande nisso. Porque se a pastagem não rende, o produtor não tem como colocar mais animais ali naquele mesmo espaço. Isso. E a gente vê, assim, com bastante frequência, e até se pegar alguns trabalhos que têm mostrado isso, que a perenidade do passo, quando eu digo perenidade, é o tempo de vida útil que aquele passo tem. Sendo uma planta que normalmente vai durar anos e anos e anos, que você vai poder utilizar, quando não é feita a reposição desses nutrientes, já no segundo, já no terceiro ano, já se percebe uma queda brusca da quantidade de planta, do vigor, do capim. E isso prejudica todo o sistema médio e curto prazo. E hoje a gente tem disponível, já aí no mercado, muita tecnologia aplicada dentro dessas sementes, né, Diogo? Isso tem ajudado aí bastante os produtores, né? Com certeza. A evolução da tecnologia em sementes forrageiras tem sido muito grande nos últimos anos. Hoje a gente tem sementes que vêm já tratadas com fugicida, inseticidas, e que protegem a semente no campo do ataque de fungos e insetos. Trazem muito mais eficiência em sistemas de plantio. Quando a gente pegava mercado, alguns anos atrás, aquelas sementes com muita sujeira, palha, torrão, tudo isso dificultava, sobretudo em sistemas mais tecnificados, como sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta, que a gente tem aqueles que nós precisamos de uma semente que tenha alta uniformidade pra que você tenha bons resultados no plantio, né? Então, hoje o mercado já traz diversos ganhos nesse sentido. Diogo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia pra você. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado.